Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participou no Rio de Janeiro de uma cerimônia que marcou o início da produção de petróleo no superporto de Açú. Em São João da Barra, a atividade econômica mais comum é a pesca, mas muitos têm deixado a atividade para trabalhar nas obras do complexo industrial do superporto de Açú. O complexo industrial pretende gerar 50 mil empregos. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do empresário Ayke Batista, responsável pelo empreendimento, conheceu de perto este, que já é considerado o maior porto das Américas e ficará entre os três maiores do mundo. A posição é estratégica, fica a 150 quilômetros da bacia de Campos, de onde sai 85% da produção de petróleo do Brasil.